Olá pessoal, estamos novamente aqui para dar continuidade ao nosso curso de atualidades. O assunto de hoje é a fuga do senador boliviano, Roger Molina, para o Brasil. O relacionamento entre Brasil e Bolívia sempre mostrou aspectos de parceria entre os dois países. Um exemplo é a construção do gasoduto Brasil-Bolívia, chamado GasBol, que é uma via de transporte que permite que o gás natural saia da Bolívia e chegue ao Brasil, porque a Bolívia possui reservas muito grandes desse recurso natural. Entretanto, recentemente, essa parceria entre os dois países sofreu abalos. Em fevereiro de 2013, um grupo de torcedores do time paulista do Corinthians ficou 156 dias preso na Bolívia, mais precisamente na cidade de Oruro. Eles são suspeitos de soltar o sinalizador marítimo que matou um garoto boliviano durante a partida de futebol. Esse garoto tinha apenas 14 anos de rádio. Mais recentemente ainda, a funda do senador boliviano, Roger Pinto Molina, que é desafeto do presidente boliviano, Evo Morales, Para o Brasil, em agosto de 2013, desencadeou um novo incidente. Como ele é opositor do governo de Morales, teve que ficar abrigado por 15 meses na sede da Embaixada Brasileira, em La Paz, capital da Bolívia. O governo boliviano não poderia prendê-lo dentro da Embaixada Brasileira, porque a Embaixada Brasileira em solo boliviano é como se fosse solo brasileiro. Esse senador, ele se refugiou na Embaixada Brasileira, alegando perseguição política por parte de seguidores de Evo Morales. Portanto, ele estava na Embaixada Brasileira e o Brasil já havia conseguido um asilo diplomático ao senador. Apenas aguardava uma liberação do governo boliviano para removê-lo com segurança para o Brasil. Como o governo boliviano acusava o senador de responder a vários processos de corrupção solo boliviano, esse governo boliviano não dava o salvo-conduto, que é um documento emitido pelo governo local, que permite a circulação de uma pessoa dentro de uma região, dentro do país todo. Então, ele não podia sair da Embaixada Brasileira de carro para aeroporto para Viva o Brasil, ou não poderia viajar de carro ou de trem. Ele era como se fosse um prisioneiro dentro da própria Bolívia. Mas, como ele estava na Embaixada Brasileira, o governo boliviano não podia prendê-lo dentro da Embaixada Brasileira. Esse episódio, portanto, ela deflagrou uma crise entre os dois países. A Bolívia exigiu uma entrega de Pinto Molina. O Brasil não podia fazê-lo porque ele estava, tecnicamente, asilado na Embaixada Brasileira. Então, surgiu uma figura. A figura de Eduardo Savoia, que é um diplomata brasileiro encarregado de negócios na Embaixada Brasileira do Brasil na Bolívia. Até então, né? Ele autorizou a remoção de Pinto Molina para o território brasileiro, sem a emissão do salvo conduto pelo governo boliviano. O que causou a séria crise de combate entre os dois países. A operação, portanto, foi considerada pela Bolívia como ilegal. O chanceler brasileiro, que é a primeira pessoa no comando da hierarquia das relações internacionais do Brasil com os outros países, até então, o entorno patriota foi afastado do cargo pela presidenta Dilma Rousseff. E, em discurso do Congresso, a presidenta Dilma enfatizou o respeito à soberania do povo boliviano. E que não tem nenhum fundamento que um governo de qualquer país do mundo aceite colocar a vida de alguém que está sobre a Zinho em risco. Segundo Dilma, essa operação pôs em risco a vida de Pinto Molina. Depois, Luiz Alberto Figueiredo foi escolhido por Dilma para ser o novo embaixador, ou seja, o chefe do Ministério das Relações Exteriores. Esse diplomata, ele é especializado na área ambiental e ocupava a chefia da missão brasileira da Organização das Nações Unidas, ou na cidade norte-americana de Nova Iorque. Durante sua posse, Luiz Alberto Figueiredo afirmou que é fundamental o respeito à hierarquia e às normas dos superiores, o que pode ter faltado no caso de Antônio Patrioto de Eduardo Sabóia. Já o primeiro encontro após esse incidente entre Dilma Rousseff e Evo Morales, que aconteceu durante a cúpula da União das Nações Sul-americanas, Al-Nassu, realizada na capital do país sul-americano, Suriname, Na entrevista coletiva, o presidente Evo afirmou que todos os países precisam devolver os delinquentes acusados de corrupção para seus países de origem. Esse episódio, portanto, soma-se a uma série de outros atritos diplomáticos que os dois países tiveram em anos de relacionamentos. Por exemplo, a crise do Acre, em 1903, que culminou com a compra do Brasil do Acre, inclusive com a construção da famosa ferrovia Madeira Mamoré. Na época, essas negociações foram conduzidas pelo diplomata brasileiro Barão do Rio Branco. Já outro episódio foi a nacionalização de gás na Bolívia, que chegou a enviar tropas militares para a refinaria da Petrobras. O governo estava nacionalizando recursos naturais bolivianos explorados por empresas transnacionais. Nessa ocasião, o presidente Lula disse que não retaliaria um país mais pobre que é o Brasil, pois o PIB, Produto Interno Bruto da Bolívia, é de cerca de aproximadamente 2% apenas do Produto Interno Bruto do Brasil. A questão foi, pois, resolvida de modo pacífico. Pessoal, esse é o curso de atualidade de hoje. Gostaria que vocês continuassem assistindo aos nossos vídeos. prestigiem a gente e até mais. Grato!